O que que ele disse não? Que isso rapa? Não to, to sentindo a falta dos meus narradores Cadê meus narradores? Cadê os negros? Cadê os negros? O mito ta pulando Vamos ver a reação do Brauzinho Vamos ver como ele vai fazer agora Tá vendo que o mito ta pra cima O mito ta ensinando como joga contra o Brauzinho Cadê um capinha e vai ir pra cima do inimigo Pode ressaltar também que o mito ta conversando Ai Então isso ai vai da jogo Vai da jogão, o que que você acha ai? Vai da, vai da Bora ver Brauzinho ele é um T. demulador Que ele joga ele a 10% gel Olha O mito botou pro Pazek Ai vende a As maiores ganhas Vamo Estão me ligando mano Mas o mito ta pro rushadon Wrauzinho Nossa, caralho, o Mito tá roxando, não tá respeitando, tá doce na mão aí, ele vai dar uma no cano. Mas o Mito também tá indo igual o mobile fazendo jogo em pé e jogando na analogia. Palavinha abre pra esquerda ou pra direita, não importa a posição, é capa na mão. Mobile, mobile, mobile. Qual que é essa? É. O chatão é bom pra caralho ou... Melhor. Melhor que o total. Porra, assim. Eu sabia, filho. Ó, cara, olha. Mas o Vralzinho também deu mais dano que o próprio Mito. Essa era a hora de... Vralzinho vai estudar no jogo. Mito vai roxando com uma galinha. 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 Se a do Leozinho tava já em peso pra caramba, imagina a do Leozinho. Vou na tela do Mito, vou na tela do Mito. Vou na tela do Mito. Se o Vralzinho ganhar, o hate ele vai curar. Se o Vralzinho continuar assim de pertinho, e o Mito não dá um satisfatório, o Vralzinho só bota na cara do lado. Então ali já é óleo. Preciso. Preciso. Mas o Mito não dá um satisfatório. E o Mito tá na movimentação insana. Mas a movimentação insana. Agora que eu vou. Mas o Vralzinho tá só na rajada, filho. Quando o 1 ali grudar, ele vai tomar 3, quer ver? O Vralzinho tem uma vantagem de perto, lembrando a posição. Oi, tá o Zé. Ficou trancado. Vralzinho, vralzinho. Quatro a um. Quatro a um. O Mito levou a melhor na primeira partida, hein. Espera aí que eu vou entrar no jogo pra até lá Alho Alho Mano Mano Os dois puxaram desertos esse round Puxaram Puxaram Já foi Isso Já deu pra ver O bagulho muito india A internet do mito caiu parece Mas é porque o mito tava sem gelo Ele comprou colete, capa e MP5 no segundo round E ele tinha perdido Sem gelo Boa pisar, boa pisar Salve Salve rapaziada a vizinha aqui na voz Passando aqui rapidinho pra falar pra vocês Se vocês não se inscrevam no canal aí Já se inscreve, compartilha com seus amigos Se você acaba assistindo na campanha dos inscritos Só participa aí no comentário fixado E também vou tá deixando os créditos aí na descrição Do canal do Vini na Boia Beleza pra vocês que tá assistindo aí O... O campeonato X1 do Scria Kid aí Todos os dias Assim que me lá no canal dele Não perca Na Boia lá Viu? Então é isso rapaziada Ó, tá de 2 a 0 pro Valzinho Tem que agentear a partida aí E vai votar 2 a 0 É isso aí quando eu bora pro vídeo Voltou, voltou Ai não foi legal o i-lock não Vim Fnick Compartilha Vini Eu tô em lá me passei Eu também O quadridimensionado Olha o trabalho do Vini Olha O... 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 O Mito já deu ali um saco no Bru Já vai linchando Olha O Mito que eu nem sabia O Vralzinho já ficou preso no gel Viu qualidade de bom Viu qualidade da rapariga Eita 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 Estourou pulmão Se ele tiver sem gel É porque ele esqueceu E tá meio assim Vamo ver Vralzinho sem gel Contra Mito de 12 Tá legal Tá legal Tá legal Tem que ver a live Vralzinho Vralzinho só na cara e na coragem Eita Vralzinho sem gel Vai ó Vou compartilhar aí ó Man Não tem aquela notícia quente que eu dei do Coringa É Man Que ele ia postar um vídeo de futuros de não sei o que Sabe o GM GODS Da Loud Acabou de colocar no Twitter F Ai Man Ai Man Man E o Coringa aí é hypado Rumpo Sei lá quanto 70 mil Rumpo 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 Tô vendo aí Ele abriu a live Tem 30 mil pessoas O amigo ali coloca a tela de espera e já tá com o maracanã E o Abra live tem a minha mãe e eu E o Vralzinho só se lascando Caramba Caramba Ó É Mark É Mark Tropinho É Mark 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 E o Vralzinho O Vralzinho M pony A bora da Liga que dá uma Mito tá luxando Insano Mito ruxa pela direita pra portar um vralzinho abrir pra esquerda E ele vai insanamente puxou só a 12 Pausa Mito joga um gel pra trás pra desbloquear sua frente tá ruxando pulando igual mobile Vai dar um saco, deu um dano de 78, satisfatório do meu grupo. Brauzinho, deu um mito muito ruim pra ele lá, vai tomar no pezinho e vai morrer. Mito, tava fazendo chance na mente, matou um jama. Ai! Insano, insano. Um mito de 3, já vem até mais pro psicológico. Vamos ver. Ai! O Mito tá em busca do satisfatório, o Brauzinho jogando na cara, que sabe se perder. Pra se dar na total desvantagem. Até psicologicamente. Vou passar aqui minha força de mobile pro Brauzinho. Brauzinho, é só a hora. Não abre pra esquerda, por favor. Mas ele abre, se ele abrir, ele mata. Ele abre pra esquerda e dá 12 no capa. E ele só abre pra esquerda, parece que o jogo inteiro é diferente. Ai! Opa, na sua. Para, final minha. Satisfatório do meu grupo. Nossa fonte, senso, é direto, é direta. A minha fonte também é direto, direto. Para, para. Cara. Vou te mandar aí. Meu Deus, cara. Vou te mandar aí. Vou te mandar aí. Vou te mandar aí pra ver se vai bater. Vou te mandar aí pra você bater. Vou te mandar aí pra você bater. A novidade que tu pega é lá do radioativo, né? Para, cara. Seu amigo, cara. Tem só mais saber das novidades lá no radioativo. Tem que consultar com o boi indo. Eu tô com o boi voltando. Tem que consultar com o boi voltando. A gente vai consultar com o boi. O que é isso? O mito começou bem, capa... Não é problema não. O que é isso? O que é isso? É mais duas, velho. Tá em forno mesmo! Tá em forno mesmo! Tá em forno mesmo! Tá em forno mesmo mesmo! Pelo... 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 Praus de Laguna, foi? Limonou! Olha quanto de gênero! Esse pauzinho tá pra brincadeira, rapaz! A doze vai cantar! A doze vai cantar na mão do mito! Só quero ver essa doze bacana! Aaaaaaaiiii! O grauzinho foi daquela... A ponte informou... Duas... Ó, escute bem! Mais duas aí, bomba que vão parar o cenário! Duas, rapaz! Vocês não perceberam que a arte do Kukia ficou igual a do Bach não, mano? Olha a impressão minha! Aquele azulzinho meio rochado! Ficou que nem a do Fluxo! Não, não! Que nem a do Fluxo... não! Não! Ficou que nem a do Bach, mano! Isso, igual a do Bach! Dropa! Fonte a ver, eu pedocei! Essa fonte aí não deve... Fonte do Twitter agora, o Foguinha acabou de postar! Põe mais um aí na conta da loucura! Hoje o bebê já é quem vai levar a conta! Caraiiii! O Mito acordou! Essa é marketing! Essa é do... O PlayHart não teria voltado essa cara de... É, não teria, não teria! Ele é o que agora? É louco? Ou teria, né? Ou teria, né, tropa? Não! Ou... 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 Quarta a zero! Quarta a rava! Quarta! Vezinho começou bem! A verra é febreiro! A verra é febreiro! Trapa! Deixa eu parar pra pensar aqui! Dropa! Manda doações! Tô com foco! Manda doações! Manda doações! Trapa! Vou ter que jogar uns apostados aqui, mano! Deixa eu ver os grupos, mano! Tu vai, né, Rael? Até meia noite! E eu! Tu quer? Eu quero, fi! Que porra! Havana! Mano, vai ter que ser eu, Rael, Rini... Caralho, meu mano vizinho! Coitado, velho! Vou ter que explicar a situação! 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 Tem que esquicar a situação! Eu vou te acompanhar! Mas... Todo mundo aqui em live, fala! Trapa! Tem que explicar! Tem que explicar! Tem que explicar! Trapa! 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 Mano, mano, mano! Com dois apostados tu faz aqui Ai ó, mano, mano Não, você joga um pouquinho na intervalo Esse pouquinho também Mano Ei, eu vou ver Eu vou ver o puto Mano, o chat tá reclamando que nós nem tá focado No x1 aí É, não, calma Caraca, caraca, velho Caraca, caraca Caraca, caraca Se ganhar aqui vai bater de vez com quem Não sabe Com o LD Não sabemos, não sabemos Ah, tem mais, né Mano, acho que o leozinho é assim Viu, troco? Vai pro resto Tá muito jogador Parece que ele falou Mas vai ter que passar um vídeo desses aqui Desses highlights assim Mano 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 Escuta Eu fui ali ver um Fui ver um vídeo ali do Rael almoçando Dei duas colheradas O vídeo acabou O amigo posta highlights de um minuto, mano Mano Mas tem mais de mil vídeos Todo dia só botar outro Outro já É de money My money My money Mano, a gente fez esses vídeo assim, Lofa? Com a música, não Vou ter que ser mais de lá Porque não é pouco É, cinco dólares Ai! Mito virou dano cinquenta Mito tá ruxando O Brauzinho deve tá subindo Gelo na cara Brauzinho tá na esquerda Mito na direita Brauzinho avançando com seu gelo Limpada tá na mão Ele abre pra esquerda Mito, cuidado O Brauzinho Tá tomou uma dançada Tá tomando Sabe que mudou bastante Brauzinho não quer Tá querendo virar O Brauzinho não vai conseguir Porque o Brauzinho vai ir atrás igual eu O Brauzinho tá indo atrás igual louco E já foi, parceiro Eu acho que já era Caralho Recebi um doce, Brauzinho Doce Doce Que isso Na USP Na USP Caralho Mito amassou